Será que é possível fazer com que alguém te aceite ao invés de te rejeitar? Como fazer aquela pessoa que te despreza mudar de opinião? Como entrar na mente desta pessoa e criar um novo arquivo sobre você? Será que isso é possível? Saiba que a lei da atração para o amor possui dicas que podem te ajudar neste processo. Mas antes a gente já pede que você por favor já clique no like, deixe o seu gostei neste vídeo e se você gosta de conteúdos como este, se inscreva no nosso canal e ative todas as notificações. A primeira coisa para começar o processo de mudar a mente de uma pessoa é que você não pode forçar a mudança desta ideia. E estamos aqui falando do óbvio. Quanto mais você procura a pessoa e pede para ela te dar uma chance e reconsiderar, mais você reforça o conceito que ela tem de você. E quando você é rejeitado novamente e novamente, você vai reforçando uma energia que sai do seu corpo, que envolve raiva, frustração, rancor. Tudo isso mesclado com o amor que você sente e também com a esperança. Mas o sentimento ruim é mais forte, porque ele envolve a paixão. E a imagem negativa que esta pessoa criou na mente foi também baseada em vibrações que você emanou. Então não se trata só de algo externo. É preciso mudar o seu padrão vibracional para que esta pessoa se conecte com uma nova versão sua. Ao fazer isso, a pessoa vai querer se unir a um novo você. O novo você é aquele que a pessoa vai aceitar. A sua velha versão que foi rejeitada precisa ser apagada, substituída. A segunda coisa a fazer é parar de entrar em contato com esta pessoa. E esta parte parece ser a mais difícil para a maioria das pessoas. Isso deve ser feito, porque toda vez que você pensa em contatar esta pessoa, o seu cérebro soa um alerta de que a pessoa pode ser grosseira ou te deixar no vácuo, mesmo que você tenha um fio de esperança. Por isso você precisa limpar esta sensação, porque é um ciclo que vai se repetir. Corte a comunicação para começar a limpar esta sujeira energética. Pela lei da atração, aquilo que você procura, está procurando por você. Então você pode dizer, mas eu estou procurando esta pessoa e ela só me maltrata. Na verdade, a pessoa é só um símbolo, mas você está procurando desesperadamente pela atenção desta pessoa. E quando se quer algo de forma urgente, desesperada, você está vibrando o não ter. E é isso que você está procurando sem perceber, não ter esta pessoa. Quando você cortar a comunicação com a pessoa, você vai limpar uma parte da energia de rejeição. Agora você precisa mudar as suas crenças sobre esta pessoa. Quando você pensa nela, você sente que é possível que vocês fiquem juntos de imediato? Ou você pensa que até é possível, mas é preciso que algumas coisas sejam consertadas, conversadas? Ou pior, quando você pensa nesta pessoa, você acha que é quase impossível voltarem, porque ela jurou que jamais ficaria com você? Todas estas barreiras para que vocês fiquem juntos são criações mentais e fazem parte de um sistema de crenças que foi moldado conforme você foi sendo rejeitado. Você precisa apagar estas barreiras da sua mente e simplesmente acreditar que não há nada que impeça vocês, que nada precisa ser conversado, que tudo já foi corrigido e que só há amor esperando por vocês. Como que você pode fazer isso? Afirmações e visualizações. Recentemente, nós postamos aqui no canal uma oração hipnótica para você ouvir dormindo. Isso vai ajudar a colocar uma nova versão sobre você e esta pessoa no nível subconsciente da sua mente. O link para este vídeo está disponível aqui na descrição, mas nós pedimos que você espere até o final. A outra coisa que você pode fazer são as visualizações. Que são criações de imagens mentais. Se você começar agora a se imaginar num restaurante tendo uma refeição agradável com esta pessoa, você vai perceber que o seu cérebro vai começar a acreditar nesta possibilidade com mais força. Quanto mais repetir vocês vivendo a vida juntos e felizes, mais o seu cérebro aceita e mais ele vai começar a retirar aquelas desculpas que você criou. Quando você visualiza e sente uma sensação boa, isso é enviado ao universo e, consequentemente, para a mente desta pessoa e você vai começar a mudar a forma como ela pensa sobre você. Sabemos que muitos de vocês podem dizer que já fizeram visualizações e não dá certo. Apenas continue fazendo, porque não adianta você visualizar um minuto e passar 30 minutos stalkeando a pessoa no Instagram, vibrando a falta, com medo dela se envolver com outra. Aliás, pare de olhar as redes sociais desta pessoa. Pare de deixar comentários aleatórios ou coraçõezinhos. Desapareça da vida desta pessoa. Isso não tem nada a ver com energia, mas este comportamento fará com que ela comece a pensar em você e querer entender o que foi que houve, por que você parou de procurá-la. Ela vai pensar em você com um sentimento melhor. Quem sabe até de preocupação se está tudo bem com você. Pare de postar indiretas. Pare de postar a música que lembra vocês. Pare de falar com os amigos em comum, porque estas pessoas vão falar que você comentou sobre ela e isso vai reforçar a rejeição. Pare de dar pistas para a pessoa. Porque você acha que está ajudando quando faz isso, mas na verdade você está ajudando a criar na pessoa a sensação de sufocamento, de perseguição da sua parte e tudo isso é em nível comportamental, mas gera uma vibração. Outra coisa que você deve fazer para começar a ser aceito, ao invés de ser rejeitado pela pessoa, é que se você se encontrar com esta pessoa por acaso, porque o universo vai fazer isto acontecer, porque é um sinal que está dando certo, que há conexão entre vocês, se vocês se esbarrarem por acaso, apenas seja você mesmo, seja simpático, mas jamais fale de relacionamento, nem diga que está com saudade, nem diga que precisam conversar, apenas se mostre como uma pessoa disposta a uma amizade. Isso também vai fazer a pessoa pensar que você mudou e vai ajudar na criação de um novo você na mente desta pessoa. E por fim, comece a viver no resultado final. Qual é o tipo de vida que você viveria se estivesse com esta pessoa? Que coisas vocês fariam juntos ou juntas? Que viagens vocês fariam? Quais restaurantes que vocês gostariam de conhecer? Viva no agora, como se estivesse com esta pessoa e ela apenas foi visitar um familiar em outra cidade e ela está voltando em poucos dias. Quando você finge que já tem esta pessoa, o seu corpo vai emitir sinais de alegria, de satisfação, e isso vai ser enviado para a mente desta pessoa. E sem perceber, você estará alterando a mente desta pessoa. Toda configuração ruim que ela tinha sobre você será moldada para algo positivo. Então, para mudar a mente de uma pessoa, você precisa parar com certos comportamentos, alterar os seus pensamentos e sentimentos, pois tudo isso fará com que uma nova frequência vibracional seja emitida de você em direção a esta pessoa e ela vai perceber que há uma nova versão sua, que algo mudou em você, que esta versão é agradável e cheia de amor para dar e com certeza ela vai querer se aproximar para descobrir esta nova realidade. Lembramos que se você quer ter acesso a uma técnica guiada para a atração de uma pessoa, para fazer hipnose à distância, você precisa conhecer o Método Alpha, o nosso curso da Lei da Atração. Saiba mais detalhes clicando no primeiro link da descrição deste vídeo. E se você gostou das técnicas que apresentamos no vídeo de hoje, não custa nada. Deixe o seu like, clique no gostei e também se você conhece alguém que está passando por problemas amorosos, pegue o link deste vídeo e compartilhe nas redes sociais desta pessoa. Se você gosta de conteúdos como este, se inscreva no nosso canal e ative todas as notificações. Este é o Canal TV Lei da Atração, todas as semanas com conteúdo especial para te ajudar a manifestar todos os seus desejos.